Música Louvando ao meu senhor, e ele é teu de amor, na vida quero sempre cantar, exaltando o nome, o nome de Jeová, pego minha guitarra, sempre vou tocar, glória a Deus, aleluia, 100 e 1 com 3, vamos lá, vamos lá. Pego minha guitarra, sempre vou tocar De joelho dobrado eu quero sempre estar Ao meu Deus eu quero, eu quero sempre cantar Pego minha guitarra, sempre vou tocar Louvando ao meu Senhor, ele é seu dia novo Na vida quero sempre cantar Exaltando o nome, o nome de Jeová Pego minha guitarra, sempre vou tocar Glória a Deus, aleluia! 101, 103, a mais ouvido da cidade Glória a Deus!